Então pessoal, como é que é? Como já sabe, seja bem-vindo ao meu, teu e nosso canal. Se inscreva no 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 canal. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, foi uma viagem muito, muitíssima, longa. É a primeira viagem longa que eu faço, a primeira viagem de longo percurso que eu faço aqui em Portugal. Saí de Lisboa, Sete Rios, até Setúbal. E vim aqui, que é pra ver como é que é as cenas e vão chegarem no estádio do Bonfim. No estádio de Vitória de Setúbal. Que é pra ver como é que é as coisas e como é que funciona. Então, apertou isso. Agora já podem retirar o cinto e me acompanhar nessa nova caminhada. Está Bueda Frio aqui em Setúbal. Em Lisboa, no caso, Portugal, né? Essas são as lojas. E olha o meu tênis. Depois de limpo, muito bem. Exato. Daquela hora tinha errado no GPS. Pá, meto muito louco. Também, não sei se eu vejo mal ou o quê. Às vezes, onde um caminho, ou muitas das vezes, é a posição em que o automóvel se encontra no braço, na mão do operador. E, esse é o caminho certo. E vamos lá até no estádio do Bonfim. Por que o estádio do Bonfim? Porque é algo que sempre me bateu curiosidade. Onde jogou aquele mano, aquele player do Cabo Scorpio, May Young. May Young foi foda, mano. Foi no Cabo Scorpio, mesmo depois de quase aposentado, aqui no Vitória de Setúbal. O Niga foi forte, muito forte. E, então, vamos lá nós ver como é que é, na verdade, o estádio. Aqui, as frutas vendem assim também. Tudo regularizado. Faz um frio para caraças. E, é nóis. Belas pinturas aqui. Grande artista. E, algo que eu notei, é que em Portugal, há muitos artistas, é, assim, fixe. Boa da fixe. Muitos artistas de rua, estás a ver? Tantos no comboio, algumas são pixações, são vandalismo, mas outras, não sei, são vandalismo, né? Mas, outras são vandalismo, mas outras são vandalismo. E, estou em Setúbal. Uma cidade de Calma. Aqui, não sei se a street é aí. Acho que é aí, cheguei. Estou a fazer o logotipo do Vitória de Setúbal. E, cheguei no estádio do Bonfim. Vamos lá ver. E, aqui tem alguma história do estádio do Bonfim. A abertura oficial do pote mealheiro para o estádio do Vitória. Colocado na praça de Becage. Elfshire opening of the Pink for Bank. Daqui, tudo tem português e inglês, porque também há muitos turistas, no caso. A capela do Bonfim, ainda sem o estádio. A capela é esta aqui, como podem ver. O estádio já é este aqui. Aqui, no caso, é a bilheteira. E, hoje em dia, o Vitória de Setúbal não está nas grandes competições, mas está nas divisões inferiores do campeonato português. Seria fixe. Não sei se cara tem aí um museu. Se dá que é para mim entrar ou não. A loja do Vitória de Setúbal está achada. No encontro com a Flávia... em parte de 80 de milagros времени. Já está dentro. Ex sizing um museu. No aqui não tem coisa, né? Eu tenho medo. No quoto estáwdido. Eu vim aí. Toria Futebol Clube Toria Futebol Clube